Você acha que eu e a Giovana seríamos boas participantes do BBB? Acho. Então antes da gente encerrar o programa, vamos fazer uma brincadeira tipo que você seria a Boninha, a cadeira elétrica, você manda. O programa é seu, tá? A gente vai te dar uma ficha. E você vai fazer uma entrevista pra ver se a gente se adequaria ou não ao BBB. E aí você vai dando a sua opinião e tal. E vamos ver quem de nós duas entraria no final. Beleza. Tem uma vaga. Ah, é óbvio que a Fernanda vai… É, realmente, com esse espírito perdedor, já que você já entrou. Você não precisa nem ser entrevistada. Pensa lá agora. Vem mais pra trás? Ó, o que você quiser falar, se você quiser criar algumas coisas… Pensa que você é o Boninho, tá? É, se quiser criar algumas coisas também, super pode. Você pode também pensar na sua entrevista pra entrar pro BBB e… Não tive. Ah, não tenho. Ah, é camarote. Veja que diga a sorte. Verde. É, verde que diga a sorte. Vamos lá. É pra hoje ou pra amanhã, não é isso? Pra mim era verde que diga a sorte. Pra mim era… Hoje, amanhã ou não sei o que. Ah, enfim, foda-se. Foda-se. Qual o signo de vocês? Virginiana. Eu sou gêmeos, com ascendente em virgem e lua em peixes. E eu sou virgem com virgem, não sei minha lua. Virgem com virgem? Virgem com virgem, aquela coisa bem… E aí, você sendo virgem com virgem, você acha que conseguiria adaptar o fato de dividir um quarto com dez pessoas que são completamente desorganizadas? Eu conseguiria, mas eu gostaria de ter uma cama só minha, de repente, assim, né? Eu posso ajudar também na organização dos quartos. Você é gêmeos? Sou gêmeos com virgem e lua em peixes. E como que você lidaria com a sua dupla personalidade dentro da casa? Se fossem só duas, olha, Rafa Ninho… Rafa Ninho é Rafa Boninho, tá? É, Rafa Ninho… Estaria bom, tem muito mais personalidades… Dentro de mim? É, dentro de mim. Então, assim, eu acho que eu mostraria um pouco de tudo que tá dentro de mim. Todas que eu sou aqui dentro. Ok. Vocês, falando nisso, estão dispostas a fazer barraco? Brigar pelo feijão, o biscoito, divisão do biscoito? Eu, com certeza, assim, eu não entraria disposta a… Mas eu, com certeza, participaria de um barraco. Porque como eu não levo muito a desaforo pra casa, eu acho que uma grande briga ia acontecer. Não sei se eu ia estar do lado certo, mas que eu ia brigar, eu ia. É, eu gosto de um barraco também, assim. Tá, tá. Mas eu tô analisando aqui, e a gente tem uma vaga. E essa vaga precisa ser de uma planta. Quem tá disposta? A planta? Ah, eu não consigo ser planta. Então eu deixo essa vaga, se a Giovana quiser. Você dorme muito, Giovana? Eu durmo bastante. Gente, ela tem três filhos. Você pode ir lá pra descansar? Nossa, que tudo! Ai, boa boca! Não, mas aí o bom… O bom não é sair pra descansar. O bom é sair pra viver, né? Pra ir pra festa, coisa que eu não posso fazer. Porque a boca tinha isso, né? Ela dormia muito, ela falava, a gente tá exausta, tem muito filho. Ah, mas pra ser planta, eu também não tô afim, não, Boninho. Obrigada. Então essa vaga tá em aberto. E se, durante o banho, acontecesse da câmera pegar um nu frontal? Tipo, uma teta, um manilo? Sem problemas, né? Quer ver o meu aqui agora? Vamos mostrar o meu agora. Não, obrigada. Eu já posei nua, quem quiser fazer uma pesquisada, ninguém lembra. É verdade, a Fernanda pôsou pra Playboy, quem lembra, gente? Ninguém lembra, gente. Vocês aqui lembram? Coloca aí na… Brincadeira. Tem gente que nem lembra, eu lembro, porque eu comprei um apartamento, com esse dinheiro, foi só por isso que eu posei mesmo. E eu fazia… Eu sempre fiz muitos papéis sensuais. Então, tipo, a nudez também, pra mim, ela nunca foi um tabu. Eu acho que… Então, peitinho, eu pagaria, com certeza. Eu também acho que pagar peitinho… Eu vivo pelada na minha casa, na verdade. Quem vai lá em casa, né? Eu tô sempre andando pelada, eu e Bruno pela casa. É isso. Já atendi porta, Bruno já atendeu porta, eu tava pelado atrás. Eu acho que com nudez, eu não tenho problema. Não tem problema, não. E aí? Pra finalizar… Hum… Importante falar sobre isso. O quê? É muito comum que, na hora de pegar o sabonete, o sabonete tá com algum pentelho. Porra! Até babei, gente. Não, babei eu tenho força, você viu? Teve até… Teve até a Poca. Você viu, tipo, a babada que eu dei? Teve até a Poca, inclusive, né, uma questão do pentelho no sabonete. Não foi a Poca que saiu gritando, falando… Porra, pentelho no sabonete… Realmente, pentelho no sabonete é foda, né? Acontece. É, não, assim, não dá pra tocar em penteios alheios se você não tá afim do toque, né? Porque às vezes você tá com vontade. Mas no sabonete, assim, é muito ruim, eu preferia… Eu passo shampoo, passo shampoo no corpo. E no vaso sanitário? Pode acontecer da pessoa ir esquecer de dar descarga e ter um cocô lá. E aí? Ah, eu dou a descarga também. Na primeira, na segunda, na terceira eu dou a descarga. Na quarta vez eu falo, gente, quarto cocô aqui que eu submarino no vaso. Mas vamos ficar… Mas qual é uma coisa que eu pegaria pra mim? Eu não aturo. Porque na minha casa eu já aturo, assim, diariamente cocô do Bruno, cocô da Titi, cocô do Blas… O Bruno não dá descarga? Não dá descarga, você não sabe? Ok, ok, bomba! Bruno Galhaço não dá descarga depois de fazer um… É um inferno. Não, mentira, a Titi dá descarga. Mas Bruno e Blas é um inferno. É sempre… Toda vez que eu vou ao banheiro, tem uma badalhoca. Sacanagem. Mas o mais importante que o Bruno não dá descarga era perguntar… Você não sabe, Fernanda? Você não sabe? Ô, Giovana, o Bruno faz, tipo, design de merda. Ele chama pra você ver a merda dele. Amor, vários prints de cocô. Vários. Ele não manda pra você, Fê? Graças a Deus, João. Ele manda pro meu pai. Eles fazem competição de print de cocô. Tipo, print não, foto, né? Ficam mandando pra ver qual é o cocô maior. Vocês nunca fizeram isso, gente? O Bruno já mandou pra mim o cocô dele. Você manda? Não, eu não, né? Três coisas que você precisa pra vender muito na internet. Pra ter a vida dos seus sonhos. Pra sair de vez do vermelho. Pra parar de sofrer humilhação, porque você não tem dinheiro, depende do seu marido. E claro, acompanha mais de perto o crescimento dos seus filhos. Eu te contei tudo isso num vídeo. Um vídeo gratuito que você vai conseguir assistir clicando no botão que está aqui embaixo. E saiba mais. Tchau.